Jornada Diocesana da Juventude Clube do Ouvinte Que façam novas todas as coisas Que façam novas todas as coisas Que façam novas todas as coisas E na segunda vez, só abaixa a mão lentamente Esse vai ser o refrão As estrofes começam assim Sempre pro lado direito Você vai fazer uma florzinha E dizer É vida que brota da vida Gira pra direita É fruto que cresce do amor Com a mão no coração Com a mão direita É vida que vence a morte E volta É vida que vem do Senhor Fácil, né? A segunda estrofe vai mostrar a pedra do sepulcro Então você vai fazer Deixei o sepulcro vazio Gira A morte não me segurou A pedra que então me prendia Volta No terceiro dia rolou Tranquilo, né? A terceira estrofe Vai fazer uma dancinha Pra quem tem vida nova Sempre começa pra direita Eu hoje estou Vida nova E gira Renovo em ti O amor Faz um coraçãozinho Te dou uma nova esperança E volta Tudo que era velho Passou Ok? E entre essas estrofes Então a gente repete Sempre o refrãozinho Mais uma vez É isso Que faço novas todas as coisas 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 E agora, no vídeo 2 Você vai poder acompanhar o pessoal dançando A coreografia completa Ok? Obrigada É isso Que faço novas todas as coisas É isso E faço novas todas as coisas É vida que brota da vida É fruto que cresce do amor É vida que vence a morte É vida que vem do Senhor É vida que brota da vida É fruto que cresce do amor É vida que vence a morte É vida que vem do Senhor Eis que faço novas todas as coisas Eis que faço novas todas as coisas Faço novas todas as coisas Faço novas todas as coisas Deixei o sepulcro vazio A morte não me segurou A pedra que então me cruzia No terceiro dia anulou Deixei o sepulcro vazio A morte não me segurou A pedra que então me prendia No terceiro dia anulou Eis que ninto Faço novas todas as coisas 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 Eu hoje me dou vida nova Renovo em ti o amor Que dou uma nova esperança Em tudo que era velho que eu sou Eu hoje me dou vida nova Renovo em ti o amor Que dou uma nova esperança Em tudo que era velho que eu sou Faço novas todas as coisas 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 No peito eu levo o mar Vem aí Jornada Diocesana da Juventude Será nos dias dezessete a dezenove de abril Quinta, sexta e sábado santo Nas paróquias da cidade de Guarapuava Na sexta-feira santa Os jovens visitarão nossas famílias Levando informações sobre o projeto de vida Participe conosco Organização Setor Juventude da Diocese de Guarapuava Apoio Clube do Ouvinte